Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Vermelho Verde Amarelo Azul Marrom E aí, amiguinhos? Qual é a letra inicial da palavra centopeia? Fé Muito bem! Parabéns! E o que mais começa com a letra C? Cachorro Caneca Caneta Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho! Beijo!